Ela criou uma força infantil, acentou-se a deitar com você. Você tem noção do que pode acontecer com ela? Mirá! Ela morre. Mirá! Ela veio de um risco com muita vontade, não forcei a engolir nada. Não sei. Talvez ela estivesse olhando pra mim e não pra passar. Tá bom. Ela é bonita, professora. Não sei. Assim é o custódio.